Bom dia, eu sou o Fernando, professor de ciência da computação da UFMG, e hoje iremos falar um pouco mais sobre Pandas. Dessa vez, veremos como aplicar diferentes funções aos elementos de um data frame. Em nosso primeiro contato com funções de ordem superior, vimos que programas funcionais muitas vezes determinam modelos de algoritmos. Naquela ocasião, falamos sobre um modelo de programação que chamamos de programação baseada em templates. Nesse modelo, um programa é essencialmente uma representação abstrata de um algoritmo. Por exemplo, considere essa função forage. Ela recebe uma outra função, que chamamos de f, e aplica f sobre cada elemento de uma estrutura iterável, aqui chamada de i. O algoritmo é abstrato porque nós não conhecemos a função f. Ela pode ser qualquer função de um parâmetro só. Por exemplo, se f for a função print, nós iremos imprimir os valores que estão na estrutura de dados. Mas se f for outra função, por exemplo, essa função que imprime o quadrado de números, então teremos um comportamento diferente para o nosso uso de forage. Assim, a função forage é dita abstrata, pois ela utiliza uma outra função. E essa outra função, no caso f, somente pode ser conhecida quando o algoritmo é usado na prática. Já o código que usa forage para executar alguma ação real é dito concreto. Essa técnica de construção de software é muito comum em programação funcional e está presente, por exemplo, na implementação de pandas. Data frames e séries possuem algumas APIs para usarmos funções de alta ordem. A mais comum delas provavelmente é a apply. Por exemplo, consideremos esse uso de apply. O argumento axis indica a direção em que a tabela será considerada. Aqui estamos dizendo que vamos aplicar uma certa função em cada linha da tabela. E o primeiro argumento é a função que será aplicada a cada elemento dessa tabela. Nesse caso, estamos somando os campos goals v e goals m de cada linha de nosso data frame. Vamos usar apply para resolver este exercício. Precisamos contar a quantidade de goals que foram marcados por um determinado time. Nossa função recebe um data frame com as partidas, o qual chamaremos matches, e um nome de time. Esse segundo argumento será chamado tname. Vamos usar apply para aplicar em cada linha da tabela uma função count goals, que conta quantos goals o time chamado tname marcou naquela partida. Aí, a gente aplica a função de soma nos valores que foram obtidos dessa forma. Você lembra? Esse agregador soma todos os elementos em cada coluna de um data frame. Mas a gente precisa definir a função count goals. Como seria essa função que conta o número de goals que tname marcou em cada partida? Aqui está a count goals. Essa função recebe uma série, que é cada linha do data frame, e opera sobre essa série. Na prática, ela mapeia aquela série em um número, que é o número de goals. Note que count goals foi declarada alinhada dentro de goals from team. Assim, count goals tem acesso direto aos parâmetros de goals from team. Em particular, nós estamos usando o nome do time, isso é, tname, dentro de count goals. Usar a função goals from team é super fácil. Basta passar para ela uma tabela e um nome de time, como neste exemplo. Vamos fazer outro exemplo que usa play. Dessa vez, queremos contar as vitórias, empates e derrotas de um time. Por exemplo, imagine que queiramos contar resultados para o time Palmeiras nessa tabela de exemplo. Nós precisamos identificar os jogos em que o Palmeiras jogou como mandante ou visitante. E depois, precisamos olhar os placares. E para cada resultado, decidir se aquele jogo foi uma vitória, uma derrota ou um empate. E no final das contas, nós vamos retornar uma tupla. O primeiro campo é o número de vitórias, o segundo é o número de empates e o terceiro e último campo é o número de derrotas. Bom, comecemos. Nossa função recebe dois parâmetros. A tabela de jogos e o nome do time. Vamos tentar calcular o número de vitórias. O código é um pouquinho complicado, mas não se preocupem, que vamos entender o que está acontecendo passo a passo. A ideia é construir uma função que determina quando um time ganhou um jogo. Isso para encontrar vitórias. Depois, a gente vai ter de fazer quase a mesma coisa para filtrar empates e derrotas. Mas isso eu mostro um pouco mais para frente. Mas então, aí a gente passa essa função, que conta as vitórias, que aqui chama-se one, para a tabela de jogos, via apply. Veja que estamos especificando o eixo 1. Assim a função será aplicada em cada linha, não em cada coluna da tabela. Mas vamos dar uma olhada nessa função one. Aqui está o código. Talvez você queira parar o vídeo e dar uma lida no código? A gente tem duas condições booleanas. A primeira, é verdade, quando o time é mandante. E a quantidade de gols do mandante é maior que a quantidade de gols do visitante. E a segunda condição é verdade quando o time é visitante. E a quantidade de gols do mandante é menor que a quantidade de gols do visitante. Veja que quebramos a nossa expressão lambda em duas linhas, com a barra no final da primeira linha. E o código, assim, fica um pouco mais legível, usando menos de 80 caracteres. Mas então é isso. Para contar a quantidade de vitórias, a gente aplica a função one em cada linha da tabela de jogos, e conta, via o agregador sum, a quantidade de verdadeiros que a gente obtém com a aplicação. Depois, temos de construir funções para contar a quantidade de empates e a quantidade de derrotas. O código é bem parecido. O que mudam são as condições. Por exemplo, aqui está o código que conta a quantidade de empates. Vale a pena parar o vídeo e dar uma lida se você quiser compreender melhor o que esse código está fazendo. E aqui está o código que conta a quantidade de derrotas. Também, novamente, vale a pena dar uma lida. É só parar o vídeo. Veja que esses três trechos de código são bem parecidos. Daria até para fatorá-los um pouco, movendo partes comuns para funções. Mas isso fica de exercício. No final, retornamos uma dupla, com a quantidade de vitórias, a quantidade de empates e a quantidade de derrotas. Vamos tentar usar essa função para calcular a quantidade de pontos marcados para um time? A gente usa o mesmo princípio do campeonato brasileiro. Cada vitória dá três pontos, cada empate dá um ponto. As derrotas, elas mandam um ponto. A assinatura de nossa função segue o padrão usual. Dois parâmetros. O primeiro é a tabela de jogos, o segundo é o nome do time. E podemos reusar a função countResults, que a gente acabou de fazer. Ela retorna essa dupla, com vitórias, empates e derrotas. E depois, a gente usa as vitórias e empates para calcular a quantidade de pontos marcados. Veja que estamos retornando uma dupla. O primeiro elemento é o nome do próprio time. E o segundo elemento da dupla é a quantidade de pontos marcados. A gente vai precisar do nome do time para uma próxima estripulia que vamos fazer. Por hora, veja que usar a função numPoints é simples. Fornecemos uma tabela em um nome de times e obtemos um par, sendo o primeiro elemento o nome do time e o segundo a quantidade de pontos. Vamos usar essa função para construir a tabela de pontos. A tabela contém os times e os pontos marcados por cada time. A gente vai ordenar a tabela pelos pontos marcados. Do time que marcou mais pontos para o time que marcou menos pontos. Nossa função dessa vez recebe somente a tabela de jogos. A gente vai ter de encontrar todos os times, obter os pontos feitos por cada time e imprimir os resultados. Aqui está o código que encontra todos os times. Você gostaria de dar uma olhada nele? Pode parar o vídeo. Acho que vai ser mais útil você ler o código do que eu falar o que ele está fazendo. Mas veja que o código é um pouco difícil de ler. Não fica claro o que está fazendo imediatamente. Para melhorar a leitura, podemos mover esse código para uma função separada. Há algumas vantagens nisso. Uma dessas vantagens é a legibilidade. O nome da função é o melhor comentário para o que ela faz. E há uma vantagem em reuso também. Afinal, a função que retorna todos os times de um campeonato pode ser muito útil em vários contextos diferentes. Mas voltemos à construção da tabela. Por enquanto, temos a assinatura da função e conseguimos ler os times envolvidos via a função getAllTeams que acabamos de construir. A gente precisa ser capaz de obter os resultados. Isso é, o número de pontos obtidos por cada time. Como podemos fazer isso? Podemos usar a função numPoints, que a gente tinha feito há pouco. A gente pode aplicar a função a todos os times do campeonato. Via uma compreensão de listas. Uma vez tendo o resultado, podemos ordená-los usando a função sorted, que opera sobre listas. sorted nos permite passar uma chave para a comparação. Aqui estamos usando o segundo elemento de cada tupla, que numPoints retorna. Vejam também que estamos especificando a ordenação reversa, de modo que o time que fez mais pontos apareça no início da lista ordenada. E uma vez tendo a lista ordenada de tuplas, a gente imprime os resultados. Para usar a função que acabamos de construir, basta invocá-la com uma tabela de jogos. É bem interessante ver como nós combinamos diferentes funções para termos uma função mais complexa. Vemos aqui a essência desse princípio funcional de programação. Temos uma combinação de transformadores de dados, cada um produzindo dados que serão consumidos pelo próximo transformador. No final das contas, a gente consegue até visualizar esse pipeline de transformadores com um desenho. A gente começa com a tabela de jogos. Essa tabela é a origem de nosso pipeline de transformadores. Vamos produzindo novos tipos de dados em sucessão, sempre usando alguma operação nova sobre os dados antigos, cada vez chegando a dados novos. Até construímos a lista de times ordenada pela quantidade de pontos que cada time marcou. Essa última lista é chamada de Rank, e é ela que estamos imprimindo. E essa última função conclui nossa aula sobre pandas. Pandas, é claro, é bem mais complexo. Há muita coisa interessante na biblioteca. O que a gente viu foi só a ponta desse iceberg. De todo modo, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato.